Aproveite, maldade e impidação A verdade tá escassa por falta de fabricação Teste, teste, me defaro mais uma vez B.O.I.C.R.s, louco reis, tipo xadrez Quanto vale a sua vida nessa emissão satéis Quem se beneficia é quem cria as leis Aumentando o próprio salário todo mês A gente vê na TV moldura de burguês Mas é chique, tudo num clique Se expressa na mesma potência que o governo da xilique Fique aí, fique aí parado Eles tiram você por falta de resultado Somos só mais um produto com validade remarcada Somos só mais um produto com validade remarcada De estar aqui com oferta da semana Almas a preço de banana Impressão no papel sem valor Com essa merda comprar um amor Música em conta de faca E umas dentes controladas Por favor assina o cheque do rancor Um cartão que é financiador Valor humano não é nada Nesse conto não tem fada Impressão no papel sem valor Com essa merda comprar um amor Usem bolsas de faca E umas descontroladas Por favor assina o cheque do rancor No cartão e financiador Valor humano não é nada Mas esse conto não tem fada Mostre que você não tem preço Mas os cifres são importantes desde que eu me conheço O valor tá em você Não tá na sua roupa Tá naquilo que você é E o que sai da sua boca Experimenta chamar A gata por roler Destinando sem dinheiro Pra ver se vai te querer O mundo não te orienta A gastar o que não tem A mostrar o que não é Pra quem você não gosta E a gente Se rende as propostas Achando Que tá tudo bem Sem dinheiro no fim do mês Mas tá tudo bem O seu nome tá sujo Mas tá tudo bem Se eu pute no seu pé O outro não tem Mas você só quer Andar nos kits E esquece que a porra do cartão Tem limite Fique buscando Sentimento arbitrário Comprando os valores Que a vida dá ao contrário É um belo cenário É o preço que se paga Pra se enganar Nesse incômodo de fadas O seu dinheiro Compra até a beleza E de uma coisa Eu tenho certeza Que com ele Você não chegará Impressão no papel Sem valor Com essa merda Com caro amor Sem ponta de faca E umas mentes controladas Por favor Assine o cheque do rancor No cartão que é financiador O mundo não é nada Nesse ponto não tem nada Impressão no papel Sem valor Com essa merda Com caro amor Com essa merda Com caro amor Com essa merda Com essa merda Com essa merda Com caro amor Com essa merda Com caro amor Não é nada Com esse ponto não tem fada Mente blindada tem que ter Visão imparcial da vida Toda em 3D O corte é fundo Pro oriundo Do terceiro mundo Que falta lá Plata doutor Abaixo da linha Do Equador Chico atestava Não tem, não tem mamada O jogo é sem limite Muitos nem chegam aos 20 As vezes são os seguintes Nena nunca tem Vai rolar no além Porém passará a vida No pulsão no trem Barriga cheia de fome Adiação come Tome seu sobrenome Sem nome Twitter Arroba pobre Seguindo constrangido Pelo segurança do shopping Tomara tapa Na cara do Robocop Que é pó Filho de fazendeiro Subsídio Pra você bolsar Presídio Genocídio É pouco Esse jogo Muito louco Demagogo Onde todo cuspira Você quer mira Das armas de fogo Tudo tem seu preço Tudo tem seu preço Tu tem seu preço Com todas as mal à paz Quanto faz Quanto faz Quanto faz Quanto faz Una vida humana D ah é Quanto faz Uma vida humana Kind Mãe, 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 be knows His seleção gonnaenteria